Então a essência do Viterbi como um algoritmo de programação dinâmica é justamente coletar uma métrica, que é uma soma acumulada do custo de você estar em determinado estado da treliça e também guardar o que a gente chama de backtrace, que seria a informação que te permite saber de que caminho ou por que ramo você chegou naquele estado, qual é o melhor ramo para você chegar em um dado estado. É melhor explicar isso a partir desse exemplo. Então eu tenho que me impor e explicar duas coisas. Um, como é que você coleta essa métrica, que é uma soma acumulada, e como é que você guarda essa informação que vai te permitir achar, depois do caminho, fazendo essa caminhada de trás para frente. Então vamos lá, a gente sai de Londres, isso é uma imposição do problema. E aí agora, notem que eu não vou fazer uma decisão de ah, eu quero decidir entre Amsterdã e Paris. E eu vou decidir, por exemplo, por Paris. Não, eu não vou me impor isso, eu vou considerar as hipóteses. Primeira hipótese é, eu posso ir para Amsterdã, certo? Se eu for para Amsterdã, eu não vou eliminar a chance, mas eu vou pagar 10 horas, que é o tempo que custa para chegar. E aí eu armazeno isso que eu vou chamar de uma métrica, e essa é uma soma que vocês vão ver que é acumulativa. À medida que eu vou andando para a direita, ela vai aumentando o valor. Então eu estou aqui em Amsterdã com 10. E se eu vier com Paris, eu vou ter que investir 8 horas, certo? Aí agora vamos ver qual é o próximo, digamos assim, estágio na nossa treliça. O próximo estágio na nossa treliça é decidir se a gente vai chegar em Viena por Munique ou por Beysel. Então a gente vai raciocinar e agora que a gente vai aplicar o princípio da programação dinâmica. Notem só, para chegar em Munique, eu tenho duas formas. Uma, saindo de Amsterdã. Outra, saindo de Paris. Vamos agora calcular o que seria a soma acumulada de horas para cada uma dessas maneiras de chegar em Munique. Se eu chego em Munique e vindo por essa rota, Londres, Amsterdã e Munique, eu pago 19. 10 aqui desse ramo e 9 desse ramo. Se eu pegar o outro caminho, que é Paris, que eu pago 8 mais 10, eu pago 18. Então, olha, o menor entre 18 e 19 é justamente esse caminho aqui por baixo, via Paris. Então eu já posso desprezar, eu descarto o de cima e o sobrevivente é só o via Paris. E eu marco aqui 18. Mas notem, eu tenho agora que guardar o que a gente chama de informação de backtracing. Eu tenho que guardar, porque se no futuro eu descobrir que eu deveria realmente estar em Munique aqui no instante T igual a 2, considerando que esse é o T igual a 0, 1 e 2. Então, vamos considerar que esse é o T igual a 1, 2. Aqui no instante T igual a 3, eu tenho que gravar que eu vim de Paris. Que Paris é o melhor caminho. Então, em vermelho tem as duas informações, a métrica acumulativa e a informação que eu vi de Paris. Aí notem também que aqui nem precisaria, porque eu só tenho uma. Mas para ser didático, eu também tenho que se Amsterdã é o melhor chance, ou é a melhor cidade para eu estar no instante T igual a 2, eu venho por Londres. E assim, olha, aqui está indicando o backtracing de Paris é Londres, o backtracing de Amsterdã é Londres, o backtracing de Munique é Paris. Agora, bora ver para essa cidade. Como é que eu posso chegar nela? Eu posso chegar via Amsterdã saindo de Londres, eu pago 10. E aqui ainda tem 7. Então, por aqui, 10 mais esse 7 de Amsterdã para ela, então eu tenho 17. E se eu vier Londres, Paris, e aqui para ela eu pago 16. Então, ao invés de vir aqui por cima, eu tenho que vir aqui por Paris. E aí eu indico que 16 é o menor soma acumulada. E eu também guardo, além da soma acumulada, eu aguardo, eu armazeno o backtracing, que é indicando que é Paris. Aí agora bora fazer a chegada finalmente em Viena. Ora, para chegar em Viena, eu posso ter saído de Munique ou Bezer. Se eu sair de Munique, eu pago além dos 18 que já estavam acumulados, e é indicativo da melhor maneira de chegar em Munique, ou seja, não há maneira de chegar em Munique pagando menos do que 18 horas. Então, se eu vier por aqui por cima, eu tenho 26 como total, via Munique. Se eu vier daqui de baixo, eu tenho os 16 acumulados, mas eu tenho que pagar 13 e aí eu teria 29. Então, quem ganha é esse caminho daqui de cima. E aí eu indico, por fins didáticos, que aqui o 26 ganhou. E o backtracing é tal que o caminho vitorioso é a partir de Munique. Notem que eu nem preciso me lembrar do que eu fiz no passado, mas eu preciso me lembrar que no instante anterior, no T igual a 3, eu estava na disputa entre essas duas cidades, Munique e Bezer, e eu descobri que vindo aqui por Munique é melhor, porque eu olhei por esses números que são a soma acumulada. Então, agora eu digo que o meu estado final é Viena, ele foi alcançado, e eu vou fazer o que a gente chama de backtracing, eu vou encontrar o caminho indo de trás para frente. Se eu estou em Viena, a melhor maneira de chegar nela, segundo o meu algoritmo de Viterbio, é Munique. Então, eu já disse, de Viena, eu tive que vir de Munique. Então, eu venho para cá. Munique, de onde eu vim? Paris. Então, eu indico Munique, Paris, e aí eu vim daqui para cá. Paris, de onde eu vim? Aí nem precisava, é trivial, né? Londres. E aí, eu inverto isso, e aí qual é o melhor caminho de acordo com o princípio da programação dinâmica? Londres, Paris, Munique e Viena, gastando um total de 26 horas. Dessa forma, vocês nem perceberam, talvez, mas eu não precisei explorar todas as combinações possíveis, todas as sequências possíveis de cidades. E quando essa trilhice é grande, o custo computacional é muito mais reduzido se a gente usar um algoritmo como esse de Viterbio.